Música Boa noite, começa agora o programa Agenda dessa sexta-feira, dia 12 de agosto. E a gente confere agora os eventos culturais que estão acontecendo na Serra Gaúcha. Show com a banda Velocetes, hoje às 23h no Elvis Café em Farroupilha. Terceira Semana Municipal da Juventude, Blitz Ação, Lazer Sem Embriaguez, hoje às 22h na Praça Dante Alighieri em Caxias. A banda Disco faz show hoje às 22h no Boliche de Nova Petrópolis. Show instrumental com Marra Barata, hoje às 22h no Zarabatana Café com uma entrada franca. Coro Infantil La Salle, amanhã às 17h no San Pelegrino Shopping, a entrada é franca. Segundo Encontro Estadual da Juventude Trabalhadora do Rio Grande do Sul, no dia 13h às 9h da manhã, no Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias. 20 anos de coleta seletiva. A programação acontece amanhã, a partir das 9h da manhã, na Praça Dante Alighieri em Caxias. 31ª Noite Italiana, dias 13 e 20 de agosto, às 20h, no Centro Municipal de Eventos, em Antônio Prado. Show nacional com Velhas Virgens, no dia 14h às 20h30, no Vagão Classic. Recitais Pampianos, com Olinda Alessandrini, no dia 14h às 20h, no Teatro do Sesc Caxias. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Semana da Comunicação, de 15h a 19h de agosto, nos blocos T e H da Ux. A programação completa está disponível no site freespeech.com.br. Exposição Fotográfica Naturezas, abertura no dia 15h às 19h, no Shopping Iguatemi Caxias. Inauguração do ponto de cultura Capoeira, cultura que une, no dia 15h às 19h30, no Centro Comunitário do bairro Santos Dumont, em Caxias do Sul. Eu recebo no estúdio do Agenda hoje a banda Mato Seco, de São Paulo. Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo. Pois é, vieram até aqui, então, na teoria era pra rolar um frio, né? Casualmente vocês pegaram uma semana de calor aqui. Cara, a bagagem vem até mais pesada do que o necessário, né? Só pelo que disseram pra gente. Traz casaco, sobretudo. Mas é uma situação inusitada. O Mato Seco sempre leva chuva. Pra onde a gente vai, a gente sempre carrega um pouco da chuva. E aqui, ontem, passamos por Porto Alegre. E hoje aqui também a gente se deparou com um dia maravilhoso. Céu azul, sol. Céu azul. E até calor, né, cara? Tá legal. Tá até quentinho. A noite promete, então, né? Vai ser hoje, no Guarani, às 10h30 da noite. E como é que foi esse show? Porque a Natural Dread tá completando 11 anos também. E aí já trouxe vocês. Como é que vai ser hoje à noite lá, cara? Olha, cara, a expectativa é grande da própria Mato Seco já há um tempo de estar chegando em Caxias. E o esforço foi muito grande da galera da Natural, do grande Dauta, que pôde viabilizar tudo isso aqui pra gente. Então, pra gente, além desse fato de estar aqui, participar dessa grande celebração deles e essa grande celebração da vida, essa exaltação da poesia divina mesmo através do reggae, pra gente é uma honra, um orgulho muito grande poder estar fazendo parte, na primeira vez que a gente vem aqui, estar fazendo parte dessa grande festa junto com eles. Pois é. E eu sei que os caras já venderam mais de 600 ingressos, vai estar... a festa tá garantida já, né? Muito bom, muito bom. Pra gente é que a música chegue pra mais pessoas. Vamos mostrar o disco aqui. Esse é o segundo disco? Esse é o segundo disco da banda. E eu vi que vocês estão com um site novo, bem bacana, né? Sim, sim, matoseco.com.br. Legal. Então vamos sortear aqui o nosso telespectador, que ligar agora pra 3218-2194, vai levar o disco mais o ingresso pra hoje de noite. Como é que tá a cena do reggae lá em São Paulo? Vocês são do ABC lá, né? Somos de São Caetano. São Caetano. É, Santa Maria, São Caetano. É, região ABC ali, metropolitana mesmo de São Paulo. É, eu acho que o reggae lá em São Paulo, ele tem uma cena forte diferente de outros lugares. A gente vai mais pro Nordeste, por exemplo, o Nordeste, a cena do reggae no Nordeste, são grandes eventos e grandes shows. Em São Paulo a cena reggae se mantém forte, mas se mantém forte mais da forma underground. Então tá rolando muitos eventos de dance hall, muita coisa de dub, rolando em casas pequenas e que não deixa o movimento em si perder a força. Mas também acontece os eventos e aí quando rolam os eventos tem uma aceitação muito grande do público porque acaba acompanhando. São Paulo, quem gosta do reggae realmente acompanha e vai atrás mesmo. Como é que tá a carreira de vocês agora? Vocês são um dos principais nomes, eu acho que do reggae de raiz, né? Independente no reggae nacional. Como é que tá agora a carreira de vocês? A nossa ideia é sempre trabalhar, né cara? Então a gente acaba não vendo muito em qual posição a gente tá assim nessa coisa. Então a gente tenta manter o nosso nível do trabalho e estamos fazendo isso trabalhando o nosso novo disco. Já começamos os trabalhos de estúdio já lá em São Paulo. Já estamos trabalhando algumas músicas nos shows, que a galera já, quem acompanha a banda, até pelo YouTube. Já pede, já sabe, né? Já conhece até as letras e tal. Por surpresa nossa, ontem em Porto Alegre já tinha gente cantando músicas novas. Que legal. Então a nossa posição é essa de estar sempre trabalhando e a banda tá com alguns projetos novos, tá com o site. Estamos trabalhando algumas coisas do site já agora também. Novas pra galera, algumas novidades e tal. E interações com outros artistas e outras formas de arte. Tudo pra que o reggae que a gente faz realmente tenha a função do que ele tem de o resgate e levar à luz. Toda a mensagem, né? É, exatamente. O que vocês vão poder demonstrar aí pra gente agora? Que som? A gente pode tocar um som novo aqui, que vai estar no nosso próximo disco. A gente tá fazendo ele em alguns shows. Em outros shows a gente apresenta outras coisas mais novas também. Esse show aqui se chama Estrada Longa. Beleza. Então é o seguinte, o agenda de hoje fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui na Ux TV. E a gente se despede hoje. Um bom final de semana pra todo mundo. O som de Mato Seco. Não tenho dúvidas do que será Para o homem mau o que será O amanhã E o que ele pode esperar Não tenho dúvidas do que será Para o homem mau o que será O amanhã O amanhã E o que ele pode esperar Para nós que vem a beleza da noite E assim será Não haverá trevas e assim será A escuridão só pra nos mostrar A noite sua beleza A noite sua grandeza E assim será E assim será Não tenho dúvidas do que será Para nós o que será Sobre todo o tropeço Sobre toda a lágrima Uma estrada longa Mas que não será dura Uma estrada longa Mas que não será dura Para eles que vem a vida Como uma grande Serpente traiçoeira A dar o bote sem A dar o bote sem Ninguém esperar E eles não esperam ir Se apoiam em sua ignorância Tal como Se apoiam em sua crueldade Nem imaginam Nem imaginam Quantos rios terão ainda que cruzar Não tenho dúvidas Que será E será uma estrada longa e bem dura Escolhemos assim Escolhemos assim E assim será Eles escolheram assim E assim será Para nós a beleza e o amor Para eles a dor E assim será 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 Música 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 Música